... Tá aí, agora vem o nosso diário de profissões e como você viu no princípio do programa, nós colocamos o Rafael Martins, o mais polivalente dos repórteres, para poder acompanhar a rotina dos garçons, essa profissão tão bacana que me recebe sempre tão bem. Então eu queria convidar você, Minas Gerais 751, para poder acompanhar comigo o Rafael Martins num dia de garçom, agora, na tela. A refeição pode estar bonita, ser saborosa, hum, cheirosa, mas se o atendimento não for nota 10, o cliente vai reclamar, não vai ficar satisfeito. Então, como funciona o serviço do responsável pelo atendimento, do garçom? E é por isso que nós estamos assim, olha, a caráter. Vamos viver um dia de garçom, conhecer um pouquinho do trabalho deles, saber das histórias deles. E é agora que você vai conferir nessa saborosa reportagem. Tudo bem, chefe? Estou aqui me apresentando o Rafael Martins para ajudar vocês a ser garçom por um dia, né? Mas você? Mas como? É a reportagem, né, que marcaram para mim, né? Mas você não tem pinta para garçom. Você vai me ajudar como? Com o quê? Ah, falei com você, Porto, que esse trem não ia dar certo. A profissão de garçom, ela é mais... tem que ter jeito para fazer. O pessoal já me viu ali. O seguinte, é porque eu tenho que fazer essa reportagem aqui para homenagear os garçons. Então, eu gostaria de poder dar uma mão aqui, rapaz, mesmo sem ter essa pinta toda. É, vamos fazer o seguinte. Em homenagem aos meus garçons, vou te dar uma oportunidade. Você ficar no cantinho ali, ok? Prometo não atrapalhar, viu? Com certeza. Você viu como é que o homem é bravo? Eu quero ajudar, tá? Só não quero atrapalhar. Vou te dar uma oportunidade, sem me atrapalhar e sem morrer, sem o meu dia. Fique à vontade, tá? Beleza, mas falando sério aqui agora, como é que é essa tarefa, assim, dos garçons? Vocês têm muito trabalho, assim, no dia a dia? Como é que é essa pegada? Trabalho pesado. Corre para lá, corre para cá. Atenção aos fregueses. A ceio nas mesas, a limpeza. Aqui dá para suar nesse serviço, né? E como, eu já estou suando, estou até perto de você. Que calor, que calor. Estou no deserto do céu. Estou pensando em começar a chegar a cliente. O bicho vai pegar. Como é que é? Opa! A alineia está aqui. Imagina eles aí, ó. Estou esperando a cliente chegar. É para limpar a mesa, você sentou, cotilando no pano? Não, meu Deus do céu. Basta aí. Bora lá. Ai, meu, achei que era só o meu cliente chegasse. Limpa a mesa aí. Estou devagar, mas sempre vai ficar sentado. Limpa a foda-se. Foda-se? Você quer o que que eu faço? Pode limpar aqui direito, ó. O pano está aqui. A água está aqui. Anda rápido e limpa que eu vou comer aqui. Aqui estão os meus possíveis colegas de trabalho. César, não é isso, César? César. Exatamente, Noel. Noel. Que não é o Noel rosa. Você, meu querido Lucimar. Lucimar. Você, meu amigo, seu nome? Paulo Henrique. Será que eu dou conta, gente? Será que pela experiência de vocês aqui eu consigo ser garçom, hein? Consegue. Eu duvido. O que um bom garçom tem que ter? Ter o bem atendimento ao cliente e recepcioná-lo bem. Tem que recepcioná-lo bem? Sempre. E tem que ser rápido, não tem Lucimar? Tem que ter agilidade. Achei no pique total. Com certeza. Tem hora que tem que agilizar, tem que correr. Tem que ter quantos anos de garçom? Eu tenho 10 anos. 10 anos. Aqui no Chico vai completar 18 anos. Meu Deus do céu, amor, que diabé é isso? Deus do céu, 18 anos de garçom. Tem alguma história engraçada assim que você já passou? Ah, já teve muitas. É, assim, você lembra, assim. Derramar cerveja no cliente. Já aconteceu. Alguém já ficou bravo, aconteceu, meu filho? Pelo amor de Deus, eu te pedi um negócio, tem 40 minutos. Não, infelizmente não. Com a minha, graças a Deus, eu não tenho... Você foi bem. Tem alguma história boa assim, um caso bom pra você contar? História boa, como assim? Ah, o que que já aconteceu com você assim de engraçado? Engraçado que aconteceu, eu derramei refrigerante no cliente. Ah, e você acha isso engraçado? Aposto que o cliente não achou engraçado, Noel. É, não? Você, rapaz do céu, o cara acha engraçado, mas o cliente não achou, não? Achou, porque ele viu que eu fiquei sem graça e pediu desculpa. Ele ficou na boa, né? Aí o pessoal sorriu, ele falou, pegou na boa. Esse bloquinho aqui é o meu, então? Esse pode ser o seu. Então vamos lá, né? Era meu, agora foi pra você. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, né? Consegue sim, com certeza. Caneta na mão. Sempre bom ter um garçom, né? Porque se não tiver um garçom bom, atendimento é tudo, você acha? Com certeza, sempre tem que ter um garçomzinho bom. Tá vivo, tá vivo. A carne tá viva. Tem que ter um garçomzinho bom. É o que você falou, tendo um bom garçom, o restaurante tem tudo. É o que você falou, tem que ter um garçomzinho bom. Como é que você é como chefe, assim? O garçom precisa de quê para poder ter um ânimo ali, assim? Tem que estar toda hora nele? Vai, vai, meu filho, olha lá, volta. A maioria deixa a desejar, viu? Tem uns bons como temos bons, mas tem uns que deixa a desejar no atendimento. E se não for bom o atendimento, o cara não volta, né? Não volta, isso com certeza que não volta. O que é que precisa para ser um bom garçom, na sua opinião? O cara tem uma boa relação, um bom papo, né? Andar sempre limpinho e... Ser rápido, né? Ser rápido, rápido. Produzir na hora que tiver a casa cheia, mais eu produzir para dar o revezamento na casa. Isso tem que ser. Um abraço a toda essa equipe maravilhosa de garçom, que nos atende sempre tão bem. Exatamente, Chicão, Chico, Lucimar, Noel, a turma toda lá. Agora vamos lá, vamos brindar Minas Gerais com a boa notícia, Rafa.